Neste momento Eu falo assim pelo mal que tu me fez Eu vou embora para um lugar distante Você também, outro caminho irá seguir Mas vai chegar o momento em sua vida Que o remorso vai lhe fazer chorar Dei a você o mais sincero amor do mundo Porém você me ofereceu a solidão E me jogou num sofrimento tão profundo Sem piedade destruiu meu coração Mas mesmo assim eu continuo te amando Não me importando com o sofrimento meu Mesmo na hora em que estiver morrendo Irei até você para dizer-te meu adeus Tenho a você o mais sincero amor do mundo Tenho a você o mais sincero amor do mundo E me jogou num sofrimento tão profundo Sem piedade destruiu meu coração Mas mesmo assim eu continuo te amando Não me importando com o sofrimento meu Mesmo na hora em que estiver morrendo Irei até você para dizer-te meu adeus 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 Legenda Adriana Zanotto